Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo no botão vermelho se ainda não estão inscritos. Hoje eu vou comentar a respeito de um caso que aconteceu em Itumbiara, no sul de Goiás. Um homem tirou a vida desse casal porque ele acreditava que o casal teria transmitido Covid-19 para o seu pai que veio a falecer. Segundo a polícia, o casal foi baleado no galpão onde trabalhavam, em Itumbiara. O sobrevivente, que é o filho deste homem, contou à polícia que a família já era ameaçada pelo suspeito, que atirou pelo menos 19 vezes contra o casal. Um homem é suspeito de matar um casal e ferir um jovem na manhã da última terça-feira, dia 17. O homem acreditava que o casal havia transmitido a doença Covid-19 ao pai e ao irmão dele, que morreram vítimas da doença. O sobrevivente disse ao delegado Felipe Sala, responsável pelo caso, que a família já estava sendo ameaçada pelo suspeito e que ele atirou diversas vezes contra o homem, o seu filho e também a sua esposa. O caso aconteceu em um galpão onde a família trabalhava na cidade de Itumbiara. O delegado disse que Flan Kleber Silva e Silva, de 40 anos, o homem faleceu no local e a esposa dele, Marília Silva e Silva, de 37 anos, foi alvejada diversas vezes, sendo que um dos disparos atingiu o rosto dela. Conforme a corporação, ela foi socorrida com vida, porém faleceu a caminho do hospital. O jovem, que sobreviveu de 21 anos, é filho do homem e enteado da mulher, que morreram. Conforme a polícia, ele foi atingido com um tiro na perna e levado ao hospital. O G1 tentou contato com a unidade de saúde para verificar o estado de saúde do filho, porém não conseguiu. O delegado informou que o suspeito não havia sido localizado pelo menos até às 17 horas da última terça-feira. O caso segue sendo investigado pela corporação. Vou deixar a seguir um áudio do delegado, onde ele comenta sobre o caso e sobre as investigações. Já no local do crime, teve contato com a vítima sobrevivente, é um jovem de 21 anos, ele recebeu um tiro na perna, teve o osso fraturado, todavia ele se encontrava consciente. O seu pai faleceu na hora, a sua madrasta foi encaminhada para o hospital, todavia não resistiu também. E esse jovem nos contou que a sua família, eles já haviam sofrendo ameaças de morte, pois eram acusados de terem transmitido coronavírus para a família do atirador. E este estaria ali para vingar a morte do seu pai e do seu irmão, que foram vítimas do Covid-19. Esse foi o depoimento do delegado, finalizando mais um vídeo aqui para o canal Triller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo se vocês gostarem, deixem a sua opinião aqui abaixo. Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos e compartilhem esse vídeo em grupos ou na sua rede social, isso contribui muito para o crescimento do canal. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!